Pô, rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, coberta e compartilha bastante, tá bom? Vídeo todos os dias aqui no canal. Então, pô, se inscreve aí pra dar essa moral pra mim. O vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, né, o Léo Moura falando sobre o goleiro Bruno, né, que, pô, viveu de perto aí, pô, viveceu de perto aí, que foi na época que ele estava no Flamengo junto, se eu não me engano. Então, vou tá trazendo aí pra vocês um corte aí dele falando, né, sobre essa sensação e tudo mais, de ver o Bruno sendo preso. Então, vou tá deixando aí pra vocês logo logo o outro vai estar comentando sobre. Então, é isso, fiquem com o vídeo. Pegou uma intimação pra gente depor, mano. Nossa! Eu, que era o capitão, a Patrícia, que era presidente, o Zico, que era diretor, e o Paulo Vito, que era o dono da casa. Tipo, os responsáveis do clube, que o advogado dele solicitou isso pra gente poder falar como era o dia-a-dia do Bruno ali no estrenamento e tal. Mano, aí, pô, marcou, beleza. Aí, saí, marcamos na gávea ali. Nossa, mas que coisa ruim. Não, hoje. Pô, irmão, assim, vou contar, é uma parada assim que é surreal de acreditar. Saímos da gávea e fomos na delegacia ali na Taquara. Irmão. Aí, tinha um corredor e as celas. Aí, o cara foi e falou assim, pô, o Bruno tá ali, dentro. Tá ali sentado. Vocês querem ir lá ver ele? Eu, o cara falando, eu acho melhor não. Porque vai ser ruim pra vocês, que tá dia-a-dia com o cara e vê-lo nessa situação. E pra ele também vai ser muito ruim. Porque vocês já vão ver ele lá dentro. Porque vocês vão depor. Então, vocês vão ver ele, se tiver que cumprimentar, vocês ali na hora. Aí, beleza. Aí, botou a gente numa sala. Aí, vinha um por um. Tipo, Paulo Vito primeiro. Espera. Só que o Paulo Vito não vinha pra essa sala. Aí, não voltava mais pra falar com vocês. Já ia pra outro lugar. Pra uma outra sala. Aí, depois fui eu. Mano, quando eu entrei na sala, que aí tava o pessoal, aí o advogado, o juiz e tal. Que eu vi ele sentado. Ele tava sentado assim, ó. De cabeça baixa. Que eu passei assim. Que eu olhei, mano. Assim, parecia que tinha um caminhão... Dez caminhões de cimento nas minhas costas, assim, sabe? Clima pesado. Nossa, que horrível esse clima. Assim, aí me veio logo na cabeça. Irmão, o cara era meu companheiro de trabalho. O cara sentava na última, a poltrona. Sentava na última, ele na última. Convivia muito, né? Convivia muito, ele. Pô, rapaziada. Então, esse foi o vídeo aí, né? Do dia lá, que chamaram o Léo Moura. Poder pôr sobre o caso aí, do goleiro Bruno e tudo mais. Imagem que seja muito desesperador, né? Isso tudo. E aí, deixa nos comentários aí o que você acha dessa situação. O que vocês fariam. Ideias pra aviso. Deixa tudo nos comentários aí. Qualquer crítica construtiva também. Eu vou estar aceitando. E vou estar conversando aí com todos vocês. Então é isso. Curta, comenta bastante. Compartilhe com geral, amigos, familiares. Se inscreva no canal e ative as notificações. Vídeo todos os dias aqui no canal. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.